Então vamos lá, questão, correção de questão de embarcações miúdas, a questão foi posta aí na semana passada, então o pessoal teve aí uma semana para fazer, acredito que tenha tido tempo suficiente para fazer um exercício aí, vamos lá. Então a questão começa da seguinte maneira, recebida a ordem para içar a embarcação, o patrão a conduz para a posição sobre o turco, onde as talhas já estão arriadas com o motor, nesse caso o motor vai estar desengrasado, passa-se a bossa de viagem que deverá estar ajustada ao comprimento correto, E com o auxílio do leme, o patrão a mantém afastado do costado, com a lancha em posição, o proeiro e o popeiro engatam os gatos de escape nos arganéis e passam a barbela na boca dos gatos, para os içamentos e navios com velocidade expressiva, passa-se adicionalmente uma bossa na polpa, Então, feito isso, guarnecem os andorinhos e isso assim é a embarcação, os bujões são retirados com a embarcação fora d'água, quase termos abaixo completas lacunas respectivamente, então ficou assim, desengrasado, Os gatos de escape e aqui foi os andorinhos, só olhar no final, andorinhos é desengrasado, não é alfa, não é bravo, delta, questão delta, aqui não tem isso não, Dois, as embarcações são espelho de asseio e cuidado, observando na unidade a que pertence, deve-se exigir a manutenção da tradição de boa apresentação marinheira das embarcações miúdas, O que que se recomenda? Vamos lá, issar, mas não baldear, já está fora, tem que baldear toda vez que isso, Issar e pintar a embarcação, imagina se você vai pintar a embarcação toda vez que você issar, Charles, issar a embarcação miúda, logo que terminar o seu serviço, como exercícios e conduções, eu separaria ela, Delta, issar, baldear ok, limpeza ok, logo que terminar o seu serviço, como exercícios e conduções, olha só, Aí, Charles e Delta estão safos, porém, a Delta está mais completa, resposta, gabarito Delta, Três, o turco semelhante é em construção ao tipo comum, então a gente já sabe que a alfa não é, que não é o comum, né, é semelhante, Mas em vez disso gira em torno do seu eixo vertical, opa, qual é o que tem o eixo vertical? O, 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 gira em, ah, calma aí, em vez de girar, o eixo vertical é o comum, em vez de girar é rebatido para dentro, Movendo-se em torno do eixo horizontal, opa, quem é, é que gira em torno do seu eixo horizontal, é o de rebater, Três, bravo, gabarito bravo. Quatro, apresentam vantagens significativas em relação às embarcações tradicionais, E são de introdução mais recente na nossa marinha, bom, de introdução mais recente na nossa marinha, A que fala sobre isso na bibliografia é a embarcação de casco semirrígido, Bom, é, não é tão recente assim, tá, gente, mas a bibliografia não mudou, ela continua com esse texto, Então, de embarcação, a embarcação com, é, introdução mais recente é sim a embarcação de casco semirrígido. Cinco, marque a opção, nas opções abaixo, a única que corresponde é o seguinte enunciado, Constituídos por ferro redondo, maciço ou oco, Ou por perfis retangulares, podendo ser recuvado na parte superior por um alto de 90 graus, Até agora, fico com rebater e comum, No caso de perfis, gira em torno do seu eixo vertical, Ah, em torno do eixo vertical é o comum, letra charlie, cinco letra charlie, Faltou até o delta aqui para coxar vocês, né, Só quatro opções, cinco é a delta, opa, cinco é a charlie, tá, cinco é charlie. Seis, marque nas opções abaixo, a única que corresponde ao seguinte enunciado, É construído por dois braços montados, opa, é o rolante e deslizante, né, Dois braços montados com rodetes, olha, não precisa nem ler o resto, Trilho, calha, rolante, é, é, ele já dá aqui, ó, Calhas e trilhos, rolante ou deslizante, bravo, Resposta da número seis é a bravo. Sete, mesma situação, o enunciado é turco semelhante ao de construção, Construção, em construção é o tipo comum, Mas em vez de girar em torno do seu eixo vertical, é rebatido de novo, Essa questão já passou, tá, é o de rebater, tá, Ele gira em torno do seu eixo horizontal. Oito, mesmo enunciado, é o turco que é recolhido ou disparado, Inclinando-se sobre o setor dentado, A gente falou em setor dentado, não tem para onde correr, É o quadrantal, letra alfa. Nove, As embarcações de cachos semirígios são de introdução recente na MB E apresentam vantagens significativas em relação às outras embarcações tradicionais. Assinale a opção que apresenta uma dessas vantagens. Bom, quer saber qual é a que acerta sobre as vantagens do cacho semirígio? Desenvolve velocidade superior a todas as lanches? Não são a todas, sim, a maioria das lanches. Podem utilizar propulsão a motor ou a remo? É, até pode, mas a nossa bibliografia não bate nessa tecla aí não, ele não fala. Na bibliografia não fala que a embarcação de cachos semirígios pode funcionar com motor e remo, Mas a gente sabe que se não tiver motor você vai usar a remo. Então separa ela, ela não é resposta não, tá? Está muito esquisita, a bibliografia não fala não, mas separa ela, porque ela não está errada. Pode operar com motores de polpa ou de rabeta? Embarcação de casco semirígido, ela opera, tem a de polpa e também tem a de rabeta. A questão está toda bagunçada, né? Assim, mas a nossa bibliografia não fala isso, fala em motor de polpa, central ou de polpa, né? A Charly está bagunçada, mas eu não poderia dizer que ela está incorreta, não. Delta, podem operar em qualquer condição de mar? Não é qualquer condição de mar, e sim as condições mais difíceis, né? Condições piores de mar. E a eco? Podem ser rapidamente retiradas do berço e colocadas na água. Bom, por eliminação essa eco está mais redonda, tá? É uma característica específica aí das embarcações de cachos semirígios e está na sua bibliografia. Da delta para cima, ele bagunçou demais e acabou assim. Questão que dava até para anular, tá bom? Não está escrito na apostila todas essas opções, mas a gente sabe que na prática e teoricamente, teoricamente, assim, na prática mesmo, e essas outras opções podem sim ocorrer. 10. Ao içar ou arriar uma embarcação em condições adversas de mar, é recomendável a utilização de... Bom, se está em condição adversa, a gente vai utilizar estropo de segurança, porque está adverso, está ruim, né? Está ruim. Então, a gente vai utilizar estropo de segurança. Resposta da 10 é a letra alfa. Nem vou ler o resto. A 11, já... Essa aí não faz parte, tá, gente? A 11 não faz parte, não. Aí é... É outra parte do assunto, é apresentação marinheira. Mas, já vou adiantar. Estando o navio na boia atravessando ao vento, ou com corrente muito forte, o patrão deve atracar como a fim de aproveitar o remanso provocado pela sombra do navio. O que ele está querendo dizer? É a solta vento, né, gente? É... 11, solta vento. Chá. Quando você vai atracar, você vai procurar aquilo que te... É... Traz menos incidência aí, que atrapalha a sua atracação. Ele está falando aí de remanso provocado pela sombra do navio, que significa que tem um navio impedindo aí o vento. Tem um paredão, né? Um paredão. Então, você vai atracar dessa forma que você vai conseguir ter a melhor manobrabilidade. Mas, isso não é a questão aqui. Não está em embarcação miúda. Eu não sei nem porque essa questão está aí. Ela está perdida aí, tá bom? Por isso que ela está bem vermelha aí, porque não faz parte desse contexto. 12. A lista que consta... Todas as ações a serem tomadas pelo pessoal que executa a manobra de arriar ou embarcação chama-se... Bom, lista de inflamáveis é CAVE. Check list... Não tem check list. Check list a gente usa na... Na vida real aí. Briefing também. Briefing fala quando você vai suspender com a lancha. Até tem, mas não é na embarcação miúda. Sim, no procedimento do barulho. E a lista de verificação, que é a resposta. Questão de número 12. Resposta a letra ECO. Próximo. Com relação a faena de arriar e inserir as lanchas com o navio em movimento, é correto? Alfa. É proibido executar essa manobra com o navio... Não, não. A gente pode utilizar com cinco nós. Até se for prático, cinco a seis nós. Bravo. Pode executar a faena independente do estado do mar. Não, pô. Ria demais. Independente. Vai tá caindo um dilúvio e o camarada vai executar. Também exagero. Charles. Só arriar as lanchas com o navio em movimento somente em situação de emergência? Separaria a Charles. Não tá assim... Não é mentira, né? Mas lá não. Só arriar. Isso aqui que é fogo. Só arriar em situação de emergência. Quer dizer, se não for emergência eu não vou arriar a lancha? Então, essa questão aqui a gente mata ela sem saber do conteúdo, tá? Termos exclusivos, né? Pode executar a faena independente? É exclusivo, né? Ou inclusivo demais. O Charles também é exclusivo. Tá fora. Delta. Só faz essa manobra quando tocar posto de abandono. Pô, ele viajou. Nem fale posto de abandono nessa bibliografia. E eco. Os navios podem arriar e sarar a lancha com o navio em movimento dependendo do estado do mar. Tá aí, é essa daí. Dependendo do estado do mar. Então, número 13, letra eco. 14. Aí, ele quer que você responda... Complete as lacunas, né? Aí, ele tá perguntando. São cabos fixados no costado do navio que tem o propósito de atenuar o movimento pendular da embarcação durante a faena de arriar e sarar. É que somente as dispõe de ponto de fixação dos cabos guias do costado. Bom, ponto de fixação para os cabos guias do costado é a fragata classe Niterói. Então, a gente vai ficar com a Bravo e a Charlie. Aí, falta preencher a primeira lacuna. São cabos fixados no costado do navio que tem o propósito de atenuar o movimento pendular. Não, não é a bossa de viagem. Mas aí, entre esse C. Jack Stein... Essa questão eu anularia, tá, gente? Porque o C. Jack Stein, que seria a resposta certa, porque não pode ser bossa de viagem de maneira nenhuma, ele induziu a gente aí... O camarada fez essa questão aí, ele não tinha conhecimento. Porque o C. Jack Stein, ele é um cabo guia. O cabo que evita o movimento pendular é o cabo de contrabalanço. E aí, eu vou ver se eu pego aqui a postilha e vou mostrar para vocês aí o desenho do cabo de contrabalanço. Para mostrar para vocês aí que o... Não, vou fazer o seguinte. Depois que terminar aqui, para não perder muito tempo, eu vou botar lá no grupo o... E vou mostrar a foto do cabo de contrabalanço. Essa questão aqui seria a Charlie, mas ele melou a questão, tá? 15. As embarcações miúdas utilizadas a bordo, que contribuem para reduzir pesos altos... Reduzir peso alto, a gente já está pensando aí em caixa semi-rígido. Permitem o emprego de aparelhos de carga menos robustos, caixa semi-rígido. Manuseio rápido e fácil, além de operar em condições demais desfavoráveis. Aí ele poderia botar em condições piores demais. Ele tentou mudar para te enganar. E de desenvolver boa manobrabilidade e velocidade superiores à maioria das lanças. Na maioria das lanças, não tem para onde correr. Resposta da questão letra Charlie. Embarcação de casco semi-rígido. 16. São embarcações com proa e polpa semelhantes a elevadas, a baleeiras, tá? A característica essencial da baleeiras, a característica, falam em baleeiras, proa e polpa semelhantes e elevadas. 17. Com relação ao uso do leme em embarcações miúdas é correto afirmar. Bom, é limitado a 40 graus? Não, é 35. O grande ângulo do leme só pode ser usado em condições severas de mar? Grande ângulo é emergência. O uso drástico do leme é uma prática de boa qualidade? Não, é de má qualidade. O governo de embarcação é indiferente ao seu trim? Não. Quanto maior o trim, quanto mais dentro d'água, melhor o governo. E por último, manobrando em águas restritas, será usualmente todo o leme. Então, a resposta da 17 é letra ECO. 18. As embarcações de casco semi-rígido são de introdução resistente a MB e apresentam vontades significativas em relação às embarcações tradicionais. Assinale, aqui a presença, uma dessas vantagens. Casco semi-rígido. Vantagem. Desenvolve velocidade superior a todas? Não, é a maioria. Pode utilizar propulsão a motor? Essa questão já foi repetida. Repetida. E a questão, a resposta dela seria, podem ser rapidamente retiradas do berço e colocadas na água. Essa aqui, ECO. Essa questão está repetida. 19. Constituito por ferro redondo já apareceu também, tá? Constituito por ferro redondo, é... Maciçoou com perfis retangulares podendo ser recurvado na parte superior. É o comum, né? O turco comum. Letra alfa. Letra alfa, né? Abravo não, tá? Só a letra alfa. Agora, para a questão de número 20. Não está aí, não. 20. Turco semelhante, constituição ao tipo comum, é semelhante ao comum. Questão também repetida. Semelhante ao comum só pode ser o de rebater, né? Semelhante ao de rebater. Só que aqui ele vai falar que o sentido é horizontal. 21. Nos navios, encontramos vários tipos de embarcações que são classificados de acordo com o tipo de embarcação. Daí citados abaixo, qual que não se encontra nos navios da marinha? A gente tem baleira, tem. Tem xalana, tem. Escaler, não tem não. Escaler é para competição, geralmente o M de chão. Não tem no navio. Botes tem. E balsa, salva-vida, tem. Então a resposta da 21 é letra charle. 22. Qual a velocidade que o navio pode estar ao recolher, em especial, uma baleira? Bom, quando a gente fala em velocidade, em nós, na nossa bibliografia, a gente tem 5 nós e o 5 a 6 nós. 5 a 6 nós é embarque do prático. E 5 nós é a baleira. 23. Como é denominado o cabo colocado nos navios com a finalidade de facilitar o içamento das lanchas, posicionando-as abaixo da estação de recolhimento. É aquele mesmo cabo que diz que serve para dar um seguimento ao avante e permitir no governo. Bossa de viagem. Questão de número 23. O gabarito é a letra charle. 24. Quando desatracando de uma escala de portalol ou de caixa, devemos ter conhecimento do pivô da embarcação por conta do uso do leme. Assim, dentro das alternativas abaixo, qual que melhor define pivô de uma embarcação? É o efeito de guinada causado pelo leme quando o barco está em movimento. Não tem nada a ver com o pivô isso. É o ângulo formado. Não é um ângulo. Você vai procurar aqui o que tem 1 terço a partir da proa. 1 terço a partir da proa, charle e delta. Charle, é um ponto localizado a cerca de 1 terço do comprimento a partir da proa. Ok. Da embarcação. Ué. É essa. É essa a resposta. Mas vamos ver o delta. Quando o barco guina por efeito seu leme em torno de um ponto localizado a cerca de 1 terço do comprimento a partir da... Opa! Aí melou tudo quando ele botou a partir da pompa. Então, 24, gabareto, letra charle. 25. Como é classificado o motor fixo, aí a gente só sabe que pode ser o central de rabeta, né? Onde se aclopa o hélice através de um eixo. Ah, através do eixo só pode ser central. 25, letra charle. 26. As embarcações... Ele quer a incorreta, tá? Quantas embarcações de caixa semirristo. Vamos lá. Manuseio mais rápido? Sim. Desenvolve velocidades superiores à maioria? Sim. Embora seja embarcações resistentes, só operem águas abrigadas? Não, pô. Em condições piores de mar. Letra charle. É o gabarito da 26. 27. Marca a opção abaixo. Das opções abaixo, a única que, de acordo com o camaleão, a embarcação em minutos, corresponde à classe navio que dispõe de pontos de fixação. Falei lá no início uma questão parecida com essa. Fragatas classe Niterói. Gabarito 27. Charle. 28. São embarcações que podem ser manobradas por um turco sigelo ou mesmo sem auxílio desses. Chalana. Chalana e a outra não está aqui, né? Bote ou chalana. Os botes ou as chalanas têm essa característica. Resposta da 28, letra alfa. 29. Corresponde a um aparelho de força que pode servir a diversas embarcações que moram em picadeiros próximos. Aí, lanças e guindastes. Aí a gente não tem lança, mas tem guindastes. Letra bravo é a resposta da questão de número 29. 29. Delta. Marque a única opção abaixo que não é... Ô, Delta. 30. Aqui. Vamos lá. Era... Não. Foi bravo. 30. Vamos lá. Marque a única opção abaixo que não é responsabilidade do contramestre. Vamos lá. Solicitar o oficial de serviço e permissão para reunir o pessoal para a manobra. Sim. Verificar se foi cumprida a lista de verificação e embarcação pelo patrão da lancha. Sim. Verifica se os equipamentos a serem utilizados na manobra foram alimentados. Verifica se os equipamentos a serem utilizados na manobra foram alimentados. Ele manda verificar, né? Mas vamos ver. Exige correção de atitude e apresentação pessoal da guarnição. Não, aqui é o patrão. Exige correção de atitude e apresentação pessoal da guarnição. 30 é Delta. É o patrão que faz isso daí. Tá? E eco. Providencia. Caso determinado, disparo do pau. Não. Isso aqui providencia do... É do contramestre também. Então, a única que aí não é do contramestre é a Delta. Exige a correção. Porque essa função aí é do patrão da lancha. 31. Aí, ele quer saber sobre conduzir uma embarcação miúda de propulsão ao motor das alternativas qual que está errada. Ele qual que está errada. Então, ó. A direção da rotação do hélice domina passo. Pode ser direito ou esquerdo. Ok. O passo é direito quando a rotação no sentido horário com o hélice visto da parte de ré. Ok. E é esquerdo quando, nas mesmas condições, esse sentido é anti-horário. Tá certíssimo, tá? Charlie. A maioria das embarcações miúdas, o navio exposte um hélice com o passo esquerdo. Não. Aí é direito. Passo direito. O erro é esse aí. É direito. Delta está certo. E eco está certo também. 32. Sobre o uso do leme das alternativas abaixo, todas estão corretas. Exceto 32. Alfa. O ângulo do leme de uma embarcação é limitada a 35. Ok. É isso aí mesmo. Quando o barco guina por efeito seu leme, ele guina em torno de um ponto denominado passo. Que ponto é esse denominado passo? O ponto que recebe denominação sob embarcações miúdas é o pivô. Então, bravo é a resposta que está... A opção que está errada. E é isso que ele quer. Resposta é a bravo. As outras estão todas certas. 33. Quando em alta velocidade, a embarcação é muito sensível até mesmo a leves toques de leme. Assim, um grande ângulo do leme só deve ser usado em águas restritas. Não. Aí é todo leme. Em emergência? Pode ser. Emergência? Pode ser. Charlie, em baixa velocidade? Pode ser também. Delta, manobrando? Pode ser também. E é com nenhuma das respostas corretas. Ó, questão anulada, tá? Bravo e Charlie, elas são respostas, tá? A gente vai usar... Cadê? Um grande ângulo do leme em baixa velocidade e em situações de emergência, tá? Bravo e Charlie, a resposta aí. Questão anulada. 34 é repeteco delas. 35. Aí a gente vai para um verdadeiro e falso. Vamos lá. Coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Vamos lá. Os preparativos para a faena de arriar uma embarcação são realizados seguindo a lista de verificação. Acertinho. O instante crítico da faena de arriar uma embarcação normalmente ocorre quando ela atinge a superfície do mar e já foi... E aí não. Ela ainda não foi liberada dos cabos dos turcos. 3. Então a gente tem verdadeiro e falso. 3. As situações em que o navio esteja fundiado ou atracado e caso haja corrente expressiva, a bossa de viagem pode ser dispensada. Pô, a gente está com corrente expressiva, ou seja, está pegando tudo. A gente vai dispensar uma bossa, que é mais uma segurança. Está errado. Então a gente tem VFF. 4. As bossas de proa e as bossas de proa das embarcações servem para atracação em outros atracadouros ou como cabos de reboque. Bom, situação difícil, né gente? Porque, olha só, eu não poderia dizer que ela está errada, mas ela também não está certa. Por quê? São as bossas de proa e polpa. Elas servem. As bossas de proa e polpa das embarcações miúdas servem para atracação em outros atracadouros ou como cabos de reboque. Aí você vai entender o que o cara quis dizer com isso. Se ele considerou ela falsa pelo simples motivo de não estar a bossa de polpa, ou se ela realmente... Porque ela está certa, assim. A bossa de proa é utilizada para isso. Só que a sua bibliografia fala que não é só a de proa, mas a de proa e polpa. Então eu considero ela como falsa. Sendo verdadeiro, falso, falso, falso. Seria VFFF. Letra correta para mim seria a alfa. Mas existe controvérsia aí com relação à quarta opção aí, né? Porque não é uma mentira. Realmente, a bossa de proa é utilizada para isso. Tanto é utilizada como também a de polpa. Aí fica a questão. A questão começa aí, a gente também anularia. Mas fica aí como um exercício, né? Então nesse caso aí, vale tanto a alfa quanto a bravo. Tá ok? Gente, é isso daí. Ah, não, 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 gente. Não. A quatro está errada mesmo. Sabe por quê? Não são as bossas de proa e polpa. São as bossas reservas. Porque bossa de proa e polpa são passadas pelo navio. Essas aí que ele está falando são as bossas reservas. Então seria falso mesmo, tá? Então fica a letra alfa como resposta. Valeu, gente. É isso que eu tinha para passar sobre a correção. Desculpa aí a corrida aí. Esse exercício eu fiz agora, alguns minutos antes. Porque essa semana deu um tilt aqui no meu computador. Eu perdi os arquivos. Tive que fazer isso aí em emerg. Eu pensei que tinha guardado, mas não tinha. Alguém quer colaborar, falar alguma coisa? Então, bom finalzinho de sábado. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Amanhã... Não, vou fazer o seguinte. Amanhã a gente já bateu bastante. Amanhã vamos tirar o dia de folga. Domingão com a família. Tá bom? Então, não vou fazer nenhuma reunião amanhã, não. Um abraço para todos e até a próxima semana. Valeu, Marcos. Um abraço.